Bom dia, bom dia. Bom, sempre que a polícia vai lá na favela e rola uma parada onde mora tanto de gente, né? Os caras falam, é, mas eles meteram o bolo na polícia, aí tem que matar mesmo, não tem como não reagir e tal. Ontem um senhor, Roberto Jefferson, recebeu a polícia ativa lá na casa dele. Resultado? Foi preso, uma boa. E ainda trocando ideia. Roberto Jefferson, esse rapaz aí, dá a foto aí. Esse aí. E é o seguinte, mano. Não dá nem pra colocar a culpa só nos polícias, porque o Estado também reagiria como, né? Se acontecesse uma coisa com esse rapaz aí, tá ligado? Totalmente diferente da forma que o Estado reage quando acontece com as favelas. Se acontece com esse rapaz, provavelmente o polícia ia se fudir, né? Mas se acontece lá na favela, o polícia é condecorado, né? Pois é.